O Mário Andrago Levesque tem 6,90 dificuldades e é de facto um acréscimo relativamente àquilo que o Romeno tinha apresentado porque em termos de discussão de facto o Diego Hipólito foi ligeiramente superior. Vamos agora seguir com o ginasta israelita... Tremenda ligação... O ginasta israelita Alexander Shatilov. Não tão bem agora, esta recepção, certamente que é uma recepção de 3 décimos. Muito bem, este rapaz salta que nunca mais acaba e aquele controle naquele salto em extensão é notável. Dupla pirueta, simples, mas dá ali mais alguns décimos para a nota A. Ai, entra bastante lento nesta...